Música Olá, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, Andrei Ascar, diretamente de mais uma segunda-feira pra conversar com vocês, trocar aquela ideia e hoje vamos falar sobre correr devagar machuca? Hã? Será que tem pegadinha nisso aí? Que eu botei pra vocês? Porra, tem um monte de gente que já tá pensando, né? Pô, correr devagar, cara? Como assim eu não consigo correr rápido? O cara me fala que correr devagar vai machucar? Eu vou parar com esse negócio de correr então, vou desistir desse troço de corrida. Calma, gente. Opa, peraí. Não é bem assim esse negócio de correr devagar numa certa velocidade vai machucar. Não, não é isso, ok? Então se liga aí que eu vou explicar por que que eu falei, bolei essa frase aí pra chamar a atenção de vocês sobre os efeitos de correr de uma forma mais lenta. O que que pode acontecer que você pode acabar se machucando. Beleza? Então vamos chegando, gente. Como é que tá o som? Tá tudo certo? Olá, Júlio Augusto. Fala, guerreiro. Falta super interessante. Curtiu, né, Júlio? Pois é, cara. Eu cheguei à ideia de querer fazer essa live muito pela experiência de estar conversando com meus alunos e muitas vezes até brincava com meus alunos ou então com meus amigos que iam correr comigo. Eles correm no ritmo um pouco mais devagar. Aí eu sempre falava Não, não, não vou correr com você não porque eu vou acabar machucando. Correr devagar é ruim demais. Aí dentro disso, vai conversando com outro aluno. Aí eu vou lá e falo com o aluno Cara, não vai nesse ritmo porque você tem que tomar cuidado. Aí um aluno vai lá, vai correr com um amigo que corre mais devagar e fala Porra, tô todo doído, tô todo sentindo aqui. O que que é? O que que houve? Bom, correr devagar pode te machucar. Mas o lance principal sobre correr devagar pode te machucar é simplesmente uma questão de mudança de padrão de movimento. É, não é correr devagar. Você correr a 10 quilômetros você vai se machucar ou você correr a 8 quilômetros você vai se machucar. E muito mais esse vai se machucar. Existe a possibilidade de você se machucar por conta da mudança desse padrão de movimento que você tá acostumado. Como da mesma forma a mudança de padrão de movimento para correr mais rápido. O que que acontece? Muitas vezes a falta de percepção na corrida e a falta de sensibilidade pra você atuar de maneiras diferentes em velocidades diferentes. Esse é o grande ponto. A maneira com a técnica que você vai aplicar a amplitude da sua passada a velocidade com que você vai trabalhar a sua frequência de passo pode mudar de uma velocidade para outra velocidade. O que que pode acontecer muitas vezes quando você trabalha você sai da sua velocidade padrão e vai pra uma velocidade mais baixa. Como é que a gente ganha ou perde velocidade? Beleza? Vamos entender primeiro isso. O que que a gente faz pra ganhar ou perder velocidade? A gente trabalha ou com a cadência ou com o aumento da passada ou então com o tamanho da passada, certo? Ou então com a cadência, frequência de passo ou então com as duas coisas ao mesmo tempo. Então tem três formas de se ganhar velocidade ou de se perder velocidade. Beleza? Então, você tem o seu padrãozinho de movimento ali de 170 passos por minuto. Beleza? Correndo a 12 km por hora. Você vai ter um tamanho de passada X. Eu não vou parar aqui agora e fazer a conta de qual vai ser o tamanho do passo. Então você tem um tamanho de passo X. Beleza? Nesse 170 passos por minuto. Você vai ter lá o seu metro de passada e tudo mais. Aí você quer diminuir a velocidade porque você está acompanhando um amigo, você está acompanhando alguém. E quando você vai acompanhar alguém normalmente no ritmo mais baixo que o seu, como você tem uma folga cardiorrespiratória, você não está exigindo muito do seu cardio, você tem mais ar pra falar, pra conversar, se distrair. E a partir desse momento que você se distrai, você perde muito da noção dessa perspectiva de como você tem que trabalhar o seu corpo. A questão da entrada do pé, posicionamento do corpo, se está caindo ou não está caindo. Aí eu volto. Então, eu tenho o tamanho da passada e tenho a frequência de passo. Vou diminuir a velocidade? Eu posso diminuir o meu passo, mantendo a mesma frequência de passo, a mesma cadência. Ou então, eu mantenho o tamanho do meu passo e diminuo a minha cadência. que é onde acontece a maioria dos casos. Você mantém aquela passada naquele tempo, pum, pum, só que de uma forma muito mais lenta. Você trabalhando a sua cadência de uma forma muito mais lenta, você acaba que fica mais tempo sobre, botando o peso do seu corpo. Você fica mais tempo pressionando o solo, certo? Você pressionando o solo mais tempo, você ficando mais tempo apoiado, o que acontece? Você perde a eficiência do seu ciclo alongamento e cortamento, porque o seu tempo de contato no solo fica maior. Você acaba exigindo de uma forma diferente da sua musculatura por conta dessa cadência. Beleza? Porque você estava ali trabalhando a 170, aí você vai lá e baixa para a 160 para manter o seu passo. Ou seja, correr mais devagar é toda uma questão de mudança de padrão de movimento. de forma nenhuma eu quero dizer a vocês que correr devagar vai te machucar. Se você manter a consciência da sua postura, o seu desequilíbrio, que cara, consciência é tudo. Você está acostumado, seu corpo já está doutrinado a correr ali a 12 km por hora. Você vai baixar para correr a 9, você vai baixar para correr a 8 km por hora, você tem que mudar alguma coisa na sua passada, no seu movimento. O que eu indico sempre é que quando você vai diminuir a velocidade, você mantém a sua cadência de passo para você continuar trabalhando o tempo de contato no solo rapidinho, para você ter um melhor aproveitamento do seu ciclo de alongamento e cortamento e continuar trabalhando com o desequilíbrio do seu corpo. E assim você fica só batendo o pé. Só que aí justamente no ajuste da velocidade, o que você ajusta primeiro? O desequilíbrio. Você desequilibra menos. Se eu deixo meu corpo cair muito, eu naturalmente tenho que acelerar o meu passo. Agora eu não quero acelerar muito, eu fico um pouquinho mais em pé. Eu desequilibro só um pouquinho e assim eu vou trabalhando a cadência do meu passo. Tum, tum, tum. Só o passinho. Trabalhando quase que a cadência, a mesma cadência da minha velocidade normal, do meu padrão que eu já tenho. Vou correr mais devagar, mas eu corro com essa mesma consciência. Eu vou treinando o meu passo a ser rapidinho o tempo inteiro. Você pensa em uma batata quente. Está queimando aqui? Está queimando aqui. Você tem que passar isso rapidinho o tempo inteiro. É a mesma coisa com o seu corpo, com essa questão da reação ao impacto, a absorção do impacto ao trabalho de impulsionar o seu corpo para proteger, para você trabalhar melhor a sua musculatura e o seu tendão. Então batendo o pé rapidinho no chão, você tem essa magnitude do seu peso diminuída por conta desse tempo diminuído de contato no chão. Então você vai batendo rapidinho o seu pé no chão, você vai treinando a fazer isso. E é interessante que você treine devagar, que você corra devagar para que você tenha tempo para pensar sobre o seu movimento, sobre a sua posição, como que o seu pé está encostando no chão, como que você está trabalhando o posicionamento do seu quadril, da sua pélvica. Porque normalmente quando a gente vai com um treino mais forte, cara, é respiração, está ofegante, está difícil e você trabalhar todo esse pensamento, todo como é que está a mecânica do meu corpo é muito complicado. Além de que tem a questão fisiológica para a gente trabalhar um volume mais volumoso, digamos assim, você tem que trabalhar com a frequência cardíaca um pouco mais baixa, para você trabalhar o seu coração de uma maneira diferente, para você ter uma resposta fisiológica do seu organismo diferente do que só porrada, porque você precisa sim trabalhar de forma lenta, você precisa sim trabalhar de forma rápida o seu corpo, tanto que uma resposta neuromuscular, tanto que uma resposta fisiológica. Lembra, a corrida é muita coisa, não é só a técnica, a técnica é a base, é o ajuste da posição, aí depois tem que trabalhar o seu motor, você tem que trabalhar justamente a coordenação motora, você tem que trabalhar tudo isso junto, o fortalecimento do seu corpo para você ter uma corrida mais eficiente e longe de lesão. Mas o principal, o ponto inicial é a consciência do seu movimento. Você está acostumado a correr 15 km por hora? Você vai correr a 10 com o seu amigo, você vai correr a 10 com alguém, ou então no seu treino, você vai mudar ou a amplitude do seu passo ou a cadência. Você tem que mudar isso, mas sem mudar a questão do posicionamento do seu corpo. Ah não, está tudo certo, está tranquilão, eu vou correr, vai correr mais relaxado. Você corre mais relaxado quando está correndo devagar? Aí às vezes o seu quadril vai lá, desce, dá aquela sentada, você dá uma giradinha na sua pélvula, vira assim um pouquinho, faz uma retroversão do quadril, tudo mais, vai correndo sentadinho, o seu pé já está indo lá na frente, você está correndo macio, devagar. Isso tudo trabalha o seu corpo de uma maneira diferente que pode se tornar lesiva, que você vai acabar terminando o seu treino cheio de dor. Mas pode pegar esse teu treino com o seu amigo mais devagarzinho e tudo mais e pensar sempre no passinho devagar. Passo rápido, passo rápido, mas o passo curtinho, você vai trabalhando isso. Já para trabalhar o tempo de contato no solo, o desequilíbrio do seu corpo. Principal gente, corrida é percepção, é você sentir o seu corpo, é você sentir o trabalho do seu corpo para você tornar o seu corpo mais eficiente durante a corrida. Para isso, você não pode perder a consciência do seu movimento. Em cada velocidade você tem que aplicar o movimento de uma certa forma, a amplitude. O que eu falo, repito mais uma vez, é que tente manter a sua cadência mais próxima da cadência rápida, na velocidade rápida, quando você está na velocidade baixa. O que vai trabalhar vai ser o aumento da sua passada. e lembre-se que a passada vai crescendo para trás, porque justamente o seu corpo está aqui para você não colocar esse pé à frente fazendo um vetor de força contrário ao movimento. Então o pezinho sempre aqui embaixo, sempre caindo aqui e trabalhando, aí vai aumentando a velocidade, o pé vai saindo mais para trás, mas aqui o pé sempre abaixo do centro de gravidade. E outra coisa fundamental, além dessa passada, por que acontece que essa passada crescendo para trás? O seu corpo fica mais desequilibrado. Você posiciona o seu corpo mais à frente. Você vai trabalhar a perna mais rápido? Vai trabalhar a perna mais rápido porque ela está saindo daqui e voltando para cá quase que no mesmo tempo da passadinha aqui. Curtinho. É o mesmo tempo praticamente que você vai trabalhar, só que você precisa de uma velocidade, uma amplitude articular muito maior para esse pé sair daqui e voltar para cá no mesmo tempo do que essa passada aqui para você trabalhar a sua cadência, velocidade no quadril e depois vai recrutando mais musculatura para você aumentar tudo isso. Beleza? Então, como sempre, consciência, vai começar devagar? Quer correr devagar? Passinho, pum pum, pé batendo rapidinho no chão, quase como um sonho educativo, desequilibrou o corpo? Flui. Quer correr mais rápido? Desequilibra mais o corpo. Quer correr um pouco mais devagar? Volta o corpo. Vai sentindo como que você trabalha esse desequilíbrio do corpo e você vai ver como vai tornar muito mais fácil. Como correr devagar, vai ser muito mais fácil também. Você tem essa percepção que o seu acelerador é o seu tronco. Beleza? Que assim, você vai trabalhar o seu corpo de maneira consciente, você vai conseguir trabalhar a corrida de maneira devagar para você trabalhar o seu coração de uma forma diferente que é fundamental no desenvolvimento cardiovascular. Beleza? Entendido? E claro, correr devagar vai te ajudar a trabalhar melhor a percepção do seu corpo. Ótimo? Certinho? Vamos às perguntas? Eita, caceta. Eu esqueci meu computador onde eu vou pegar as perguntas. Deixa eu ver aqui as perguntas. Marcos, se quiser aparecer e me salvar colocando as perguntas aqui, eu fico feliz, tá, cara? Só jogar uma de cada vez. O Santiago está aqui assistindo a primeira vez. Show! Pô, Santiago, eu já dou um mole desse e fico sem a pergunta aqui para eu ver, cara. Foi mal. Galera, bota a pergunta aí que eu vou ver o que acontece. Valdino Mota. Boa noite, garota. Me ensina um bom remédio para canelite. Urgente! Cara, quer um remédio excelente, Valdinho? Vai lá no YouTube, aperta lá. Corrida canelite. Corrida perfeita canelite. Lá tem um vídeo excelente que eu vou te ensinar justamente como você faz para posicionar o seu corpo para você evitar esse overstride, você botar o pé à frente, que é um dos maiores causadores da sua canelite. Beleza? Esse é o grande ponto. A canelite nada mais é do que por conta dessa exigência muscular por conta excessiva, principalmente do tibial anterior, mas pode ser também do lado de dentro da sua canelinha, ok? Que isso pode acabar te lascando a vida e doendo a sua canela. O Marco já mandou um monte de perguntas aqui, já separou as melhores, tá? Vamos lá. O Marco Antônio, o que machuca é... Hã? O Marco Antônio mandou aqui. O que machuca não é a velocidade, mas sim a forma como se corre. Beleza, Marco Antônio? Exatamente isso que eu falei. É a mudança do padrão de movimento. Se você não mantém um padrão de movimento adequado para certas velocidades, você pode acabar exigindo muito mais do seu corpo do que o necessário para correr nessa velocidade. Isso que é o interessante de você pensar. Não a questão de que a 8 km por hora eu vou me machucar. Não. É que tem um posicionamento mais adequado para você correr a 8 km por hora. Você não precisa se desgastar muito, é só trabalhar o seu desequilíbrio, ok? Vamos lá. Fernanda, velocidade não interfere, mas sim a qualidade do tênis, pisada e postura. Bom, Fernanda, eu concordo com você em quase tudo. É muito essa questão da qualidade do tênis que é um pouco discutível. A qualidade do tênis sim é interessante você pensar que tipo de calçado você está utilizando. Se é um calçado que está promovendo uma mudança no seu padrão de movimento. Se o calçado está apertado no seu pé principalmente, isso vai acabar te machucando. Mas isso é meio questionável, tá bom? Quanto à pisada e à postura, exatamente isso, tá? Você tem que pensar no seu movimento, não a velocidade, mas o seu movimento tem que se alterar de acordo com a velocidade que você está aplicando, ok? Graziele, se corra abaixo do que estou acostumado, sinto que canso mais. É, Grazie, é justamente o ajuste que você tem que fazer para fazer esse trabalho da cadência. Porque se você consegue ajustar, cara, depois faz o teste quando você for correr, tá? Para você ver que eu não estou viajando. Vai lá, trabalha só o nosso educativo, o dribbling, o dribbling não, o skip baixo, curtinho ali, só puxando a perninha, rapidinho, para a postura, desequilibra o corpo à frente, desequilibra só um pouco. Sabe como é que fica melhor esse negócio? Bota um, um, um metrônomo para marcar o passo, fica, pipu, 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 fazendo barulho no teu ouvido. Bota ali 180, 184 passos, beleza, fica só batendo o pé, parado. Aí depois você desequilibra o corpo à frente, você não vai botar o pé à frente, você vai só desequilibrar o corpo. Pum, a 184 passos, papapapá, com o corpo desequilibrado, você quer diminuir a velocidade? Reequilibra o corpo. Bota o corpo de volta no lugar, depois você bota só um pouquinho e você vai trabalhando a velocidade só trabalhando essa educativa, só no skip baixo, só curtinho, só batendo. Assim você vai aprendendo a trabalhar o seu corpo, mantendo a mesma cadência, dentro de velocidades diferentes e você vai ver como que sua corrida vai fluir de uma forma muito mais eficiente. faz o teste depois gente, vai lá. Alexandre, sinto que perco a técnica quando corro devagar. É, é uma das questões de você estar mudando o seu padrão de movimento e você não está acostumado a trabalhar em diferentes velocidades. É interessante que você treme em diferentes velocidades para você aprender mais sobre o seu corpo. Percepção é tudo na corrida. Vamos lá, Júlio Augusto, a regra dos 180 passos serve para iniciante? Em que média passo seria adequado? Bom, Júlio, cara, serve para iniciantes, serve para todo mundo a questão dos 180 passos. Os 180 passos são um negócio assim, tal, por ali, dos 180 passos, o tempo de contato no solo fica reduzido, tudo mais, e assim você vai trabalhando a sua passada. Você vai ajustando isso, você vai trabalhando o aumento da sua passada, tá? Para você ter ganhos de velocidade. O metrônomo, como eu falei, é uma ótima ferramenta para você ajustar isso, essa cadência dos seus passos, para você trabalhar rapidinho, e vai ajustando ele. Cara, mas se você botar o metrônomo no ouvido o tempo inteiro, você fica meio doido, né? então, vai lá, vai correr, bota um minutinho, liga ele, só para você ajustar os passos, sente como é que vai perceber, como o seu corpo vai reagir de maneira diferente quando você aumenta mais a cadência, quando você trabalha com uma cadência diferente, depois tira do ouvido e tenta ir aplicando isso e vai percebendo o seu corpo, tá bom? Beleza, deixa eu ver outra pergunta aqui, o Bruno Maia Pinheiro, mas o fato de correr devagar não faz com que você corra quicando, o que pode causar lesão no joelho? Corro bastante e muitas vezes tento acompanhar minha esposa, mas sinto dores por estarem em um ritmo abaixo do meu. Exatamente isso, Bruno, você está mudando seu padrão de movimento, porque você acha que tem que manter a cadência, aí você vai para o alto e volta, vai para o alto e volta, você tenta ganhar tempo dessa velocidade que você tem que aplicar fazendo mais força para cima e volta, vai e volta, quando na verdade você tem que diminuir o passo, diminuir o tamanho do seu passo, é só bater no pé rapidinho, quase nada, só bate e sai, bate e sai, bate e sai, cara, depois vai lá, Bruno, faz esse teste, bota lá o metrônomo no seu ouvidinho para ele ficar batendo lá e vai do lado da sua esposa, vai acompanhando ela, vai fazendo um treino onde você vai desequilibrar e reequilibrar o seu corpo para ir acompanhando a sua esposa ao lado e vê se não vai funcionar, porque é muito interessante que você tenha essa batida no pé rapidinho no chão, e se você bate o pé rapidinho no chão, dificilmente você vai oscilar muito o posicionamento vertical do seu corpo, você vai dificilmente fazer essa oscilação vertical, porque você vai estar tendo contato com o pé o tempo inteiro no chão, o tempo inteiro rapidinho, então você acaba que não vai flutuar, ok? Beleza? e sim, essa oscilação vertical pode machucar o seu joelho por conta do aumento do impacto, do maior tempo de contato no solo, diminuição do aproveitamento do cai, vamos lá. Augusto Oliveira, qual a importância de correr num pace lento para corridas de longas distâncias? Bom Augusto, eu falei sobre isso na questão do seu treinamento, do condicionamento cardiovascular, para você ter ganhos de volume de treinamento, que é você ficar mais tempo na execução do movimento em si, porque se você vai trabalhando uma intensidade um pouco acima, você tem um certo limite para você fazer esse trabalho, certo? Então acaba que você não vai fazer um volume muito grande, e às vezes dentro de um treinamento para corridas de longa distância, é muito interessante que você faça treinos longos, tanto para você ganhar de certa forma estamina ou resistência muscular localizada no seu corpo ali, para você ter mais resistência a essa questão de estar em pé durante tanto tempo, ok? Não só pelo fato do trabalho cardiovascular também. Quando a gente trabalha de maneira mais lenta, o batimento mais embaixo, a gente trabalha o nosso coração principalmente no aumento do ventrículo esquerdo, que é o aumento da cavidade. Quando a gente faz um trabalho mais intenso, a gente trabalha mais na espessura do coração, ok? E é muito interessante a gente fazer os dois trabalhos para ter um coração saudável, ok? A gente trabalhando o maior volume, você vai tendo esse trabalho mais lento, você vai aumentando essa cavidade, tem mais sangue entrando ali, então a cada bombeada depois ele vai ejetar mais sangue, tem um volume de sangue maior para sair. E o treino intenso faz isso bater mais rápido, ok? Além de outras respostas fisiológicas, metabólicas, nas questões de hormônios e tudo mais, para ter essa ação tanto no nitocôndio, tanto no transporte de oxigênio no seu sangue para o músculo, beleza? Então, vamos lá. Essa que é a importância de trabalhar num pace mais lento. E sim, como eu falei antes, a questão de você também trabalhar a percepção do seu corpo, o posicionamento do seu corpo, a questão de você trabalhar a resistência muscular localizada durante a própria corrida, de ficar em pé durante muito tempo, na posição correta. Isso tudo você está trabalhando a musculatura do seu corpo, ok? Vamos lá. Danilo Barbosa, educativos, quantos treinos semanais são necessários para ter uma melhora da mecânica da corrida? Danilo, isso depende muito de quem você é, eu gosto de brincar até que é da infância, de que infância você teve, se você tem uma boa consciência corporal e tudo mais, porque quanto menos consciência corporal, mais você vai ter que trabalhar os educativos, porque os educativos são exercícios, nada mais e nada menos, para melhorar a sua percepção sobre o movimento da corrida. e eles são divididos, cortados ali, em movimentos para melhorar uma percepção, para melhorar outra percepção, para você estabilizar o seu corpo, para oscilar menos o corpo, para coordenar o seu corpo. Cada educativo pode ser trabalhado com intuito, desde que você faça esse educativo de forma consciente. Pô, estou trabalhando para isso, estou equilibrando o meu corpo, eu não quero oscilar verticalmente, porque primeiro dá para melhorar o meu tempo de contato no solo, para eu trabalhar melhor o meu ciclo alongamento e cortamento, tudo mais, para ter uma melhoração do meu quadril, para ter uma melhor resposta, ok? Posicionamento de pélvica, isso tudo, cada educativo tem sua função. Dependendo de cada um, você pode fazer mais vezes, pode fazer menos vezes. Eu indico a fazer educativo sempre antes de qualquer corrida que você for fazer, sempre antes de qualquer treino, que assim você já faz o educativo como um aquecimento, você já vai preparando dentro da sua mente de como você tem que se posicionar, os ajustes, você já vai trabalhando para ativar a musculatura que você tem que trabalhar na corrida e também você já vai aumentando o fluxo sanguíneo, você vai lubrificando suas articulações, você vai preparando o seu corpo para atividade de fim que é a corrida que você vai fazer logo em seguida. Então, sempre antes de correr, sempre no seu treino intervalado, sempre no seu treino longo, contínuo, fartlek, seja lá o treino que você for fazer, faz educativozinho só para relembrar a postura, fazer um aquecimento e parte para educativo, ou parte para a corrida. Vamos lá, ragível, rag, perdoa se eu não pronunciei direito, em uma velocidade mais baixa, acho mais difícil ativar o quadril para fazer a entrada do pé corretamente, mas aumenta, mas aumenta, é, aumenta a oscilação vertical se você diminuir a cadência. Já em uma velocidade mais alta, fica mais fácil. Tem alguma dica? Justamente, rádio, trabalhar essa questão, bota o metrônomo no ouvido, pá, 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 trabalha a inclinação do seu corpo, encaixando, só o passinho, batendo rapidinho. E outra, se está oscilando muito, é porque está trabalhando muito o seu quadril, você está mobilizando muito essa articulação, você está puxando muito o seu joelho acima, você está trabalhando muito essa oscilação porque o seu joelho vai mais acima. Se você trabalha baixinho, o pé quase que não sai do chão, curtinho a altura do pé, cara, você vai oscilar menos. Quanto mais você puxar esse joelho para cima, quanto mais você elevar o pé do chão, mais você vai oscilar. Quanto menos você oscilar, tirar esse pé do chão, mais rapidinho o seu pé vai bater no chão, menos você oscila. Então é só você trabalhar essa cadência, batendo o pé rapidinho no chão e principalmente sem trabalhar muito a amplitude do seu quadril para levar lá em cima e lá embaixo. Porque quando maior for a amplitude desse movimento, o tempo ocioso que você fica sem encostar o pé no chão é que vai fazer você oscilar. Beleza? Quanto menos tempo você ficar sem o pé no chão, menos você oscila. Quanto mais tempo você ficar sem o pé no chão, mais você vai oscilar. Porque você está caindo, cara. A aceleração do corpo contra o solo é constante. A gravidade, lembra aquela força que puxa a gente para baixo, é constante. Então para eu ficar no alto, só tem um jeito. Ficar muito tempo sem contato no chão, só tem um jeito. Eu tenho que fazer mais força para cima. Beleza? Entendido? Vamos lá. Acabou as perguntas no Face. Valeu, Marcos. Tem mais perguntas então de outros lugares não. Galera, se tiver mais alguma pergunta aqui, o Euden mandou que está sentindo muitas dores nos tendões de Aquiles. Já fiz repouso de um mês e voltou a treinar. Se der para fazer, pergunta pequenininha, porque senão fica muito grande e eu não consigo ler, tá, pessoal? Vamos lá. Tem outra aqui do Jeová Kaiser. Quero baixar meu pace para prova de 10. É melhor fazer treinos mais longos em pace? Cara, prova de 10K, você tem que trabalhar a velocidade. Bastante velocidade. Mais volume. Isso aí vai depender de pace, de onde para onde você quer baixar, tá bom, Jeová? É sempre aquela velha máxima de quem você é e onde você quer chegar. Os atletas de ponta que fazem 28 minutos, os 10km aí, eles treinam em torno de 100km por semana. É, voluminzinho alto, né? Beleza, vou fechar aqui com o Marcos Vinícius da Amaral. Trato ilho tibial. Bom, o famoso dor do joelhinho, né? O joelho de corredor que dói lá embaixo. Cara, ele está muito ligado a essa questão do tamanho da tua passada, tá? De você aumentar a passada numa velocidade baixa, de uma cadência baixa que acaba que você projeta o seu pé lá na frente, lá na frente, lá na frente, principalmente cruzando o pé. Aí você cruzou o pé, tá com o quadril fraco, ou então ele vai tombar pra cá, né? Porque o peso vai fazer você vir pra cá e depois pra lá, pra cá, pra lá. Lembra, vai promover cruzando o pé, você acaba promovendo uma eversão um pouco mais excessiva do seu pé, com isso você vai fazer um torque rotacional na sua tíbia, girou pra cá, a tíbia gira pra lá, o fêmur tá girando pro outro lado, você acaba fazendo ali na sua banda de tibial uma tensão maior, beleza? Aí você vai fazendo o tempo inteiro, pum, 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 a musculatura estando fraca, então, por conta dessa queda, desse tilt pélvico, acaba forçando muito mais ainda esse tecido conjuntivo, que acaba gerando essa dorzinha lá embaixo, beleza? Bom, gente, a natação ajuda na corrida? Ajuda, os exercícios ajudam. Valeu, jornal. Janice, se correr longão vai ter mais resistência? Cara, Janice, pô, com certeza, quanto mais você correr, mais resistência você vai ter, só que você quer ter resistência sem velocidade? isso tudo tem que ser equacionado na sua planilha de treinamento, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, é sempre interessante que vocês procurem um profissional de educação física para lhe auxiliar nesse planejamento, porque o planejamento é fundamental na melhora do seu desempenho, ok? Galera, são oito horas o nosso compromisso semanal de meia hora para ser rapidinho, para não ficar muito efadonho, falando com vocês, espero que eu tenha ajudado vocês sobre essa questão de correr mais devagar, que pode acabar machucando, lembrando sempre que é um padrão de movimento que você altera, então você tem que entender que se eu estou mais lento, o que eu tenho que fazer? Que trabalho diferente eu tenho que fazer? Como o meu corpo tem que se comportar para eu correr mais lento, mas de uma forma eficiente, que não se torne lesiva, beleza? Consciência, aplique o movimento, comece com educativos, sinta o desequilíbrio do seu corpo e vai nessa, correr, firme, uma corrida perfeita. E quem quiser saber mais informações, se inscreve lá no canal do YouTube que toda semana tem vídeo novo, ah, claro, vocês são fundamentais na elaboração desses nossos vídeos, a gente sempre pega as dúvidas, as coisas que mais surgem para a gente criar um vídeo novo e está sempre lá, fiquem ligados no Corrida Perfeita, se quiser saber mais lá no método Corrida Perfeita, a gente tem um planejamento para te ajudar a entender melhor o seu corpo, o que acontece na corrida, se você faz isso ou se faz aquilo e como você pode tornar a sua corrida mais eficiente, beleza? Longe de dores e lesões e vamos lá, lado a lado com uma Corrida Perfeita. Um grande abraço e bons treinos. Tchau! Tchau!